Cinco minutos, Janete Capiberib, do PSB do Amapá. Cinco minutos, deputado. Senhor presidente, colegas parlamentares, neste início de 2017, o debate no Congresso Nacional se concentra em quatro matérias associadas entre si, que diminuem as proteções previstas ao trabalhador brasileiro na Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, e na Constituição de 1988. A primeira, a Emenda Constitucional 95, a PEC 241 na Câmara 55 no Senado, já promulgada, congela os investimentos públicos por 20 anos em educação, saúde, previdência social, assistência social, infraestrutura. O constituinte de 1988 estabeleceu que a base financeira do sistema de seguridade social seria única, com sua fonte diversificada. O constituinte se preocupou com o que está vencendo, vem sendo desmontado agora, neste início de 2017. As empresas passaram a contribuir com parcela do lucro líquido de 9% a 20% e da folha salarial 20%, os trabalhadores descontados na fonte de 8% a 11% dos seus salários, o governo com 12% da contribuição sobre a folha, a sociedade inteira paga a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Há cofins que incide a receita bruta das empresas, não importa sua atividade e, portanto, sobre nosso consumo. Há ainda recursos de atividade de importação, loterias e outros, que compõem a base financeira do sistema da Seguridade Social na Constituinte de 1988. A atenção à saúde tornou-se um direito de grupos mais fragilizados, definido em lei, e a Previdência passou a atender grandes populações até então excluídas, inclusive nas zonas rurais. A segunda matéria é sobre a terceirização e o trabalho temporário, que vai fragilizar mais ainda o trabalhador brasileiro, aumentando o desemprego, o subemprego e reduzindo a remuneração. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o desemprego hoje atinge 12 milhões de brasileiros e chegará a 14 milhões até 2018, com essa mudança brusca da terceirização. A terceirização é a de vinda do PL 4302, de 1998, do governo FHC. quase 20 anos depois de arquivada na Câmara dos Deputados, o governo Temer pediu desarquivamento e pressa para a sua votação. Foi aprovado por 231 votos sim, 188 não, 8 abstenções e 55 ausências. Como já estava aprovado no Senado, seguiu direto para a sanção no Palácio do Planalto. A pejotização, essa é uma palavra diferente, ela, eu não sei se vai ser incluída no dicionário brasileiro, que transforma cada trabalhador em pessoa jurídica, em uma empresa. acaba com 13º, FGTS, seguro-desemprego, licenças, maternidade e paternidade. As mulheres que já ganham somente 80% do salário dos homens terão rendimentos menores ainda. O empregado direto será forçado a virar temporário ou terceirizado. Todos ficaram mais longe da aposentadoria. Hoje, os terceirizados já vivem uma situação pior. Trabalham três horas a mais por semana, recebem 24,7%. Menos, são vítimas de 80% dos acidentes fatais no trabalho, são 90% dos resgatados de condições análogas à escravidão. Os concursos e a qualidade dos serviços públicos estão em risco. Mesmo que continuemos pagando mais impostos, como já vem sendo anunciado pelo governo. A terceira e quarta matéria, que são as reformas da Previdência Trabalhista, a serem votadas pela Câmara e pelo Senado, também golpeiam duramente os trabalhadores brasileiros. Votei contra a PEC 241, contra o PL 4302, da terceirização. O Ministério Público do Trabalho considera a proposta da terceirização aprovada inconstitucional e o procurador-geral, Ronaldo Fleury, disse que enviará pedido de veto integral ao presidente Temer. Vamos resistir para impedir essas maldades do governo Temer contra a classe média trabalhadora e os servidores públicos. Muito obrigada, senhor presidente. Eu solicito a divulgação dessa minha fala, esse meu discurso, na voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa. Muito obrigada. Eu vou ser lei, serata e dedico.